Alguns anos atrás eu tava lá na boca Tracei um plano pra mudar de vida No mês é umas cargas na cintura Glock de roupa, papel e a caneta E na mão as batidas Olha como o mundo não girou Hoje nós é a notícia Mais um favela do que venceu Contrariando as estatísticas Hoje nós mija na cara da mídia Ganhando dinheiro, fama e poder Principal de tudo o respeito dos cria Que se inspire nós com fome de vencer E aquela blogueirinha sobe a fazendinha Em direção aos cria buscando o prazer Sempre que eu chamo ela vem Fica à vontade e você tá com o trem Sem sentimento por ninguém Brota na base e toma, 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 toma Essa vida de artista me proporcionou Coisas que poucos puderam ver E essa grana no bolso me proporcionou Coisas que poucos puderam ter Ela brota na base, mas não quer amor Ela só quer as grife que tem na TV Mas o meu coração já não se abala Nós é novinha, mas nós sabemos viver Inspiração É a palavra que me define Ostentação É o que eles acham que nós vivem E o pentão É o que faz a proteção dos cria Na ilusão Mas eu vou tirar eles dessa vida Crime e putaria Tô na base com as novinhas Na pista rolê de chefe Pode acionar as patricinhas Whisky do mais caro Vocês podem vir, nós vai bancar Que a firma tá milionário É difícil de parar Eu sei Que ela quer tá na favela Quer tá com o pivete Que importa essa peça No baile eu vou tá de lalá Pisante, mascara e cabelo na régua Guarda o job e esse compromisso Aqui não vai fuder Vai fuder tua checa Logo ela viciada em perigo Vai ter que brotar meu mano nessa festa 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 O que é isso?